Vocês estão ouvindo, né? Estão vendo tudo, né? Sim, tá. É porque aqui some todo mundo. Quando eu compartilho, eu fico sem saber se tem gente ou não aqui. Então, vamos falar um pouquinho inicialmente dessa parte fisiológica, né? Então, quando a gente fala em envelhecimento da pele, a gente fala tanto em envelhecimento intrínseco, que é o do tempo mesmo, né? Dos anos, das alterações fisiológicas que vão acontecendo, e o envelhecimento extrínseco. E aqui nessa foto, talvez vocês já tenham visto isso, a mesma pessoa de um lado reflete muito bem aqui o envelhecimento intrínseco, e aqui a pessoa que tomava sol ao longo de anos era um motorista de um lado, para a gente ver a importância dos fatores externos. E desses fatores, o sol realmente é o mais importante para o envelhecimento. Além do sol, a gente tem também a questão do tabagismo, que ele altera demais a pele pela coloração amarelada, mais ruga, aquela pele espessa, sem brilho. A poluição também contribui, e a alimentação inadequada. Então, a alimentação é rica em embutidos, radicais livres. A gente sabe que isso também contribui para o envelhecimento. Então, a maior parte dos pacientes, ainda mais quem hoje é idoso, viveu numa época que não havia cultura de protetor solar, a exposição era maior. Então, a gente ainda vê muito dano apitínico. Então, realmente, nos idosos, hoje, é uma das alterações mais prevalentes que eu vejo é referência do sol. Essa foto eu peguei hoje lá do Ambulatório da Santa Casa. Eu falei assim, hoje eu atendi muitos idosos lá. Eu falei assim, não, vou levar isso aqui. Então, aqui a gente vê bem nítido, né? As melanoses solares, aquela pele espessa, que a gente chama de elastose solar. Quando a gente olha, compara, né? Com o abdômen, a pele lisinha, sem mancha. Então, isso mostrando, realmente, que a área exposta, ela é mais vulnerável às alterações. Aqui chama a atenção, também, uma melanonica, que também se explode. As pacientes, até bem branquinhas, mas, geralmente, pacientes mais morenos, fototipos mais altos. A gente vai vendo que o envelhecimento, o surgimento, né? Dessas manchas, acastanhadas, em várias unhas. Quando é uma só, a gente preocupa. Mas, em vários, que envelhecimento, essa melanonica é observada. E aqui, na perninha dessa senhora, também, as melanoses solares. E aqui, já é uma alteração que é intrínseca. Que, talvez, vocês vejam muito frequente, e, talvez, eles questionem, que é um tipo de ceratose cereborreica, que é estucoqueratose. Que a gente vê muito aqui, nessa região do maléu, do pé. Que é uma alteração que já seria intrínseca, né? Junto com o ressecamento, que tem tantos fatores intrínsecos, quanto extrínsecos. Então, só para exemplificar. Então, quais são as alterações que a gente observa? Então, a pele, ela vai tendo um afinamento difuso e um ressecamento. E esse afinamento é por perda de volume mesmo das células. Principalmente, dos querotinócitos. Que é a principal célula, né? 90% das células da nossa pele são querotinócitos. Então, eles vão sofrendo uma redução volumétrica, e a pele vai ficando mais fina. Além disso, uma perda de elasticidade, flacidez, as rugas, o pregueamento. E isso por causa da redução da produção de colágeno, de elastina e diminuição das células, que são os fibroblastos, que são as células responsáveis por essa produção. Então, aqui a gente vê nessa foto, também uma foto muito usada em aula, em que a gente vai tendo perda de volume, né? Reabsorção também dos coxinhos gordurosos, uma flacidez, né? Com a movimentação dos tecidos, as rugas. Aqui já uma pitose palpebral, aqui rugas também já marcadas, e esse pregueamento, né? Que vai acontecendo com a pele. Além disso, então a gente tem uma redução da produção sebácea, e isso principalmente, porque a glândula sebácea sofre muito estímulo hormonal para a sua secreção. Com o envelhecimento, a gente vai tendo uma redução desse estímulo, então diminuiu a sua produção. E é um dos fatores responsáveis pelo ressecamento. Então, a gente vê muito nítido, principalmente mulheres pós-menopausas, é uma questão muito frequente. Elas falam, né? A pele fica extremamente seca. E uma das justificativas é pela redução da produção sebácea. Além disso, a gente tem também redução da produção sudorípara, e também da quantidade de água na derme. Então, a gente tem um aumento da perda de água transepiderme, que a gente retém menos água na pele, e isso também favorece o ressecamento da pele. Então, também é uma alteração fisiológica. Cabelo e unha também envelhecem, né? Então, tem a questão do embranquecimento, que é muito genético, a gente ainda não consegue modificar isso, né? Isso vai depender, a idade de início é bem variável. Com o envelhecimento, a gente tem sim diminuição do número de fios, de folículos e da sua espessura. Então, tem um tipo até de alopéce, que é chamado alopéce senil, em que a gente tem essa redução difusa dos fios, e os fios bem mais finos, diferente, por exemplo, de uma calvície, alopéce androgenética, que já tem uma distribuição mais padronizada, nas entradas ou na região da coroa. A gente tem aumento, por outro lado, por questões hormonais de pelos normalmente, dos persílios, orelha, fostas nasais e na face também de mulheres, principalmente na região do mento e pescoço, que também é uma queixa muito frequente das senhoras. Eu não sei se chegam a queixar para vocês, mas para a gente é uma queixa muito frequente, geralmente 55, 60 anos, entra na menopausa, começa a aumentar esses pelos, e é um incômodo grande. As unhas também é uma queixa muito frequente de consulta de idoso com a gente, e a maior parte das vezes é por uma alteração fisiológica. Então, a gente tem essa redução da água no nosso corpo como um todo, e a unha também. E eu gosto de brincar com as pacientes idosos, eu falo que isso aqui são as rugas da unha. Eu falo, gente, a unha também envelhece. Então, ela fica com esses risquinhos longitudinais, que a gente chama de tracheonica. E é uma unha que vai ficando com menos água, então ela fica mais frágil, sem brilho, ela quebra com muita facilidade. É muito comum elas queixarem que, principalmente aqui na borda distal, a unha quebra, forma como se fosse um vezinho, e aquele agarro e tudo. Então, é uma queixa muito frequente, então a gente tem que orientar. Parte a gente vai conseguir melhorar, e parte não, porque realmente é uma alteração que é pelo envelhecimento mesmo, diminuição da quantidade de água. Redução da velocidade de crescimento das unhas, e as unhas dos pés também, a queixa principal é de distrofia. Então, é muito comum elas estarem alteradas. E essa alteração da unha acontece não só por doenças como a onicomicose, mas também por alterações fisiológicas, as alterações ortopédicas. Então, a forma de pisar, da forma do dedo. Então, anos, a pessoa pisando de uma forma vai formar calosidade, às vezes favorece a quebra da unha na borda distal, se ela apoia com a ponta do dedo. Alterações vasculares também interferem no crescimento e no formato das unhas. Então, às vezes, o paciente vem com uma queixa para a gente de onicomicose, a gente faz o exame e vê negativo, mas vê que ele tem um problema vascular, vê que aquele pé tem alterações ortopédicas. Então, isso é crônico e é uma distrofia que a gente não vai conseguir, às vezes, voltar aquela unha de quando o paciente era mais jovem. Então, tem que investigar sempre, né? Se tiver suspeito de infecção, de onicomicose, mas é comum a gente se deparar com esses casos por alterações ortopédicas que levam a alterações nas unhas. Outras alterações, menor adesão da epiderme com a derme. Então, a gente sabe que a epiderme com a derme, a gente tem as papilas dérmicas, as cristas epidérmicas. Então, a epiderme se imbrica na derme e isso favorece uma boa adesão e a gente tem uma redução dessa adesão, dessas papilas. E isso faz com que a pele fique mais frágil. Então, com certeza, os idosos esqueçam para vocês que qualquer pequeno trauma, a pele machuca. Além disso, tem a questão também, vou falar para vocês, das púrpuras. Então, é muito comum por causa dessa menor adesão da epiderme com a derme. Redução do tornovo das células da epiderme. Então, isso faz com que a cicatrização seja mais lenta. De uma forma geral, a pele do idoso é uma pele mais clara, uma pele mais amarelada, porque os melanócitos, que são responsáveis pela produção da melanina, dos pigmentos da pele, eles vão se tornando menos ativos com o envelhecimento. Exceto em áreas em que a gente tem as melanoses solares, que são alterações induzidas pelo sol, que eles estão aumentados. Com a idade, a gente tem uma diminuição da produção de vitamina D. Vocês sabem isso, não só por uma redução dos precursores de queratinócitos, mas também por uma questão de metabolização, hepática, renal, também que vai participar da produção da vitamina D. Então, também é importante a gente ficar atento a essa questão, que a pele, como um dos principais e responsáveis também na produção, a gente vai ter uma alteração dessa função endocrina. A púrpura senil, que hoje a gente chama de púrpura simples, por uma questão mais, não chamar de senil, mas normalmente a gente vê depois mesmo de 50, 60 anos, principalmente 60 anos de idade, é um marco muito frequente. E ela acontece, essa pele está mais frágil, menor adesão. A gente tem um aumento da microvasculatura da derme e esses vasos da derme, eles estão com a parede mais fina. Então, eles se rompem com mais facilidade. Além disso, a redução do colágeno, de elastina, diminui a sustentação desses vasos. Então, isso também favorece com que pequenos traumas eles possam se romper e gerar nas púrpuras. Isso aqui realmente não tem muita ainda solução, a não ser o cuidado e orientação, mas é uma queixa frequente dos pacientes, às vezes é um motivo até da consulta. Outras alterações que a gente observa nos outros elementos da pele, os mastócitos, eles estão diminuídos, então a gente tem menos urticária no idoso, é interessante. Tem diminuição também de células apresentadoras de antígeno, então a princípio eles têm menor reação alérgica cutânea, então às vezes o paciente tem uma dermatite de contato mais intensa na vida do jovem e depois isso vai diminuindo, vai se modificando com o envelhecimento. Tem diminuição também dos corpúsculos de sensibilidade e isso tem uma repercussão porque diminuição da sensibilidade pode aumentar o risco de lesões, risco de queimaduras, redução da hipoderme, o tecido adiposo, então aumenta o risco de hipotermia também para uma alteração também de glândulas sudorifas, ele tem esse controle da temperatura um pouco mais prejudicado. E com relação à pele então, então nos idosos tem uma cartilha da SBD, ela é bem básica, bem para a lei, mas tem uns dados interessantes que falam que as doenças de pele elas são responsáveis são presentes em mais de 50% das pessoas idosas, na verdade assim, acho que todo mundo tem alguma doença de pele, mas como queixa, então a gente tem um número muito grande de doenças, eles falam de 2 a 3 mil doenças de pele catalogadas, então é muita patologia, e isso é que entra mais uma vez assim, a história é muito importante, a anamnésia, porque quando a gente pega as lesões elementares, que todo mundo estudou na faculdade, elas são muito limitadas, o número de padrões para você justificar tanta doença, então muitas vezes a gente se apega a detalhes, e muitas vezes lançamos mão mesmo de biópsia, muito frequente a gente precisar para poder confirmar, fechar os diagnósticos, né, esse estudo apresentado nessa cartilha também falando que 4 em cada 5 octogenários é na consulta de uma queixa dermatológica, então realmente acho que é muito importante vocês terem, né, um domínio, um conhecimento, né, básico aí das doenças cutâneas. E um estudo feito pela SBD, né, com mais de 50 mil consultas dermatológicas de pacientes idosos, as principais queixas que foram vistas, né, as consultas eram os tumores cutâneos, benignos, e aqui eu destaco, né, ceratose borreica é muito comum a gente se consultar idoso por isso, pré-malignos, né, ceratose actínicas e os malignos base, espino celular, né, que são os tumores mais frequentes do ser humano, micose superficial, principalmente ônico micose, tinha pédios, acho que são as campeãs que eu vejo aí no consultório, ressecamento da pele, todo idoso, a gente faz essa orientação, questão de manchas, muito comum, alergias, dixorias, então, desses 50 mil consultas, esses foram os temas que mais foram questionados para o dermatologista. E agora, deixa eu só ver aqui uma coisinha, eu não sei, eu parei de compartilhar, né, aí eu trouxe os casos, aí eu precisava saber quem é de cada caso, porque às vezes eu vou precisar de informações, que vocês conseguem falar. Ô, Mi, vai apresentando o caso, que aí a pessoa vai reconhecendo qual é o caso que você está apresentando, e daí a pessoa pode interferir, e te dando, às vezes, você vai fazendo as perguntas. Deixa eu ver se for aqui. O dono desse caso está aqui? O dono desse pé e dessa mão. O dono desse pé e dessa mão. Michele, acho que você pode ir apresentando o que você vê da imagem, enquanto a gente vê se a pessoa está ou não. Tá. Então, é o seguinte, esse paciente aqui, o que eu recebi de informações, que tinham lesões há mais de um mês e que referia contato frequente com a água sanitária, negador ou prurido. Então, isso aqui foi o que eu recebi, né? Então, no exame físico, o que a gente vê desse paciente? Vou tentar passar para vocês como que é o raciocínio nosso, né, dermatológico. Então, aqui a gente tem nemáculas, elitema, tudo escamativas, no álux e na palma das mãos. E aqui chama atenção que no pontinho do dedo também parece que tem um eritema, um ressecamento, uma perda de digital. Né? Com esse histórico, a primeira coisa que a gente realmente pensa é uma dermatite de contato por irritante primário, tá? Que a água sanitária é realmente muito caótica, além disso, né, tem uma questão de outros produtos de limpeza, porque se a pessoa tem contato com água sanitária, ela deve ter contato com muita outra coisa, né, porque se nem com água sanitária tem cuidado, então é detergente mesmo, sabão, né, então nesses casos de suspeito, o que chama a atenção é não ter prurido, que é comum no eczema ter prurido, tá? Então pode ter dor, normalmente não tem, a não ser quando tem fissura mesmo, que aí na hora que molha vai arder, então realmente, a minha primeira hipótese venas e mais a lesão é de eczema, seria realmente o dermatite de contato por irritante primário. Como o diagnóstico diferencial, a gente teria psoriasmo, mas acho que a lesão tá muito, eu não sei a idade da pessoa, mas a lesão tá muito recente, muito aguda, então pensaria primeiro mesmo no dermatite de contato. Como é palma e planta, a gente usa pra tratar, normalmente o eczema a gente usa corticoide tópico, tá? Então vocês podem guardar isso, quando o eczema for muito extenso, aí a gente usa, às vezes, um curto de corticoide oral. Mas lesão localizada, assim, a gente vai usar um corticoide tópico. Palma e planta, a gente usa corticoide de potência alta, então poderia usar um dipropionato de beta-metasona ou um clobetazol, que é o do grupo de potência mais alta. Então a gente usa uns 20 dias, hidratação, então nos pés, nas mãos, eu até coloquei nome comercial aqui, porque não tem problema, né? Que aí fica mais fácil até de vocês saberem. Tem cremes que são específicos pra mão, qual que é a vantagem disso, né? Eles têm, geralmente, silicone, eles têm uma barreira, eles formam um filme, uma barreira mais importante. Então, coloquei aqui o CeraVe ou o Neutrogena, das mãos, e é claro, né? Eczema de contato, a primeira coisa é falar pra pessoa não ter contato, né? Então, essa pessoa que anda de chinelinho, né? Vem até na consulta, não sei se manda foto de casa, mas de chinelo. Então, orientar, realmente, usar botas pra fazer essa limpeza, não ter o contato, usar luvas, né? No manejo de produtos. E muitas vezes, a pele, ela quebra a barreira e fica mais susceptível. Então, a gente tem que, realmente, hidratar e proteger, tá? Então, esse caso, realmente, eu pensaria primeiro no Eczema de contato, tá? E é importante a gente chamar atenção, às vezes, ver assim, até que aqui, essa mão tá mais, né? Do que a outra, mas, geralmente, a mão dominante no Eczema de contato é pior. Então, isso é um sinal que fala mais a favor de contato pra gente, tá? Porque a mão que a pessoa vai primeiro pra pegar um pano, pra, né? A mão mais exposta. Então, geralmente, a gente observa isso, tá? Então, pra mim, seria Eczema de contato mesmo. Se você tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa desse caso. Ô, Michelle, é, assim, isso é muito frequente, né? A gente receber essas lesões eczematosas, assim, e quadros que sugerem dermatite de contato mesmo, né? É, assim, se a gente inicia o tratamento, o tempo ideal que a gente deveria guardar uma resposta considerando um tratamento de prova, né? então, por exemplo, se fosse uma psoríase nesse contexto, é possivelmente o clobetazone melhoraria um pouco também, não é isso? Não, melhoraria também, tá? Por isso que eu acho que a história aí é muito importante. Então, tem que ver. A idade da pessoa, se teve algum fator ou outro da vida dela desencadeante, se tem histórico familiar, se tem lesão em outro local, porque aí no exame físico a pessoa acha que não é, aí a gente acha uma placa no couro cabeludo, entendeu? E que ela sempre teve e que não relacionou, entendeu? Então, por isso que, que às vezes o exame completo ele é importante, né? Sempre importante. O tempo que você vai usar vai depender muito também da característica da eczema. Então, o eczema crônico não adianta você passar uma semana de tópico, de fumada, que não vai melhorar, tá? Então, normalmente duas, três semanas seria um tempo mínimo. E também a localização. Então, se eu tenho, por exemplo, o eczema na face, aí eu já não vou usar há tanto tempo. Aí eu vou usar um corticóide de potência média baixa, sete, dez dias, tá? Então, eu tenho que levar em consideração a localização, o eczema, se ele é agudo sobre agudo crônico. Então, geralmente, eczemas crônicos a gente vai ter que usar corticóides mais potentes, em forma de pomada e por um tempo maior, troca, tá? Ótimo. Agora, se for uma psoríase aqui também vai melhorar? Vai, vai melhorar. Então, eu acho que essa questão da história, né, que vai ajudar a gente também a diferenciar. Mas aqui você vê que assim, não tem muito escama, a lesão, ela não tá tanto placa. Uma outra forma que é muito comum de psoríase para um plantar, que eu até trouxe foto para vocês, é pustulosa, que não tem pustulosa, né? Não tem pústula. Então, e tem na pontinha do dedo aqui. Então, eu acho que é mais contato mesmo, tá? É porque é muito frequente mesmo, né? recentemente. Não, a lesão palmar e plantar é super frequente. Muito frequente. E às vezes, com outras causas, inclusive, e a questão da psoríase como diagnóstico diferencial, como início de manifestação da psoríase, né? Assim, a lesão palmar e plantar. O que que você observa? É uma coisa frequente, não é? Assim, isso é manifestação inicial da psoríase? Na verdade, lesões palmar e plantar, só palmar e plantar, não é tão... Se a gente pegar todo o universo de psoríase, em torno de 10% dos casos, tá? Então, é mais comum ela ter lesão palmar e plantar em pacientes que tem psoríase também em outros locais. Aí, em 30% dos casos de pacientes com psoríase, você vai ter lesão palmar e plantar. Então, é sempre um diagnóstico diferencial. Inclusive, eu trouxe aqui pra vocês, pra vocês terem ideia do que são, o que é um diagnóstico diferencial de lesões eritempas, escamativas palmar e plantares. Então, sempre que eu tenho lesão eritempas, escamativa palmar e plantar, eu penso em três diagnósticos. Eu quisemos de contato, tinha, que é micose e psoríase. Então, existem situações que a gente tem que fazer biópsia? Existe. Tem situações que às vezes nem clinicamente a gente vai conseguir diferenciar e às vezes eu faço biópsia, principalmente pra lesão plantar, professoriza o eczema de contato e faz um raspado pra afastar a tinha, tá? Então, tem alguns casos que a história não vai ajudar e a gente vai acabar caindo numa biópsia, tá? Então, esse primeiro pack que eu trouxe, ele é um eczema de contato, tá? Eczema de contato é muito comum poupar o cavo. Então, aí você começa a ver os detalhes dermatológicos. Então, ele poupa o cavo, por quê? Porque ele é onde encosta, tá? Então, você vê que tá tudo eczema menos aqui no cavo. Tinha, gosta de ambiente quente e úmido, é comum ter lesão interdigital e coça muito, tem muito prurido. A psoríase, ela já normalmente acomete o cavo, tem a forma, ele tem o esquema ativo e tem a forma pustulosa. Então, aqui tem pústula. Quando é forma pustulosa, ela confunde mais com tinha do que com eczema de contato. Quando é forma, ele tem o esquema ativo, ela confunde mais com eczema de contato. Mas sempre que a gente tem lesão palma plantar esquema ativo, são esses três diagnósticos que estão na nossa cabeça, tá? Ótimo. E é o que vocês vão tentar afastar, né? Então, se eu pedir um raspado com o exame micológico direto pra afastar a tinha, a história pode ajudar a direcionar e algumas vezes ele tem que fazer biópsia mesmo. Pessoal, alguém tem mais dúvida nesse primeiro caso? Algum comentário, algum caso semelhante que vocês tiveram, que vocês querem compartilhar aí? Não. Não, podemos ir. Esse caso, o dono do caso, a foto é um pouquinho sem foco, né? início do quadro a um mês, que o familiar refere que 12 espremeu o local e evoluiu com piora. Aí, o seguinte, então, tá sem foco, né? Mas o que eu enxerguei aqui? Enxerguei um nódulo, ele tematoso, com um centro ceratótico. Não sei se alguém acha que isso é pus, se acha que isso é queratina, pra mim isso é um centro queratótico, mas eu não, né, aqui na foto não tá dando pra diferenciar. Quando ele fala que começa um mês, esse negócio de tempo, gente, é muito difícil, né? Às vezes o paciente fala que tem um mês, aí de repente ele fala que antes da pandemia ele tinha lesão, né? Então, esclarece essa questão do tempo, muitas vezes a gente ouve o tempo, mas com uma ressalva da informação do paciente. Se eu considerar uma lesão há um mês, você falou assim, nossa, isso cresceu em um mês, isso pode ser um cerotacantoma. Porque o cerotacantoma é um tumor que cresce muito rápido, em semanas mesmo. Então, se isso realmente cresceu em um mês, minha primeira hipótese é um cerotacantoma e pra mim ele parece com isso, né? Então, aqui é uma imagem de um cerotacantoma, tá? É importante a gente, muitas vezes, se tiver certeza que um mês, dificilmente vai ser um carcinoma espinocelular. Mas, igual eu falei, essa questão do tempo ela é muito relativa, varia muito a história, então, às vezes, a pessoa não informa o direito, então, não pode deixar de considerar um cerotacantoma, um carcinoma espinocelular, tá? E nesses casos, realmente, se tiver sinal de infecção, você vai tratar uma infecção, um antibiótico, um tópico sistêmico, ou dependendo da gravidade local, e biopsiar, né? fazer uma biopsia, encaminhar para cirurgia, porque realmente a biopsia que vai falar para mim se isso é um carcinoma espinocelular, um cerotacantoma, que muitas vezes é considerado, inclusive, um cetincito, tá? O cerotacantoma, a causa dele é desconhecida, mas ele acomete mais áreas expostas, então, a gente acha que, realmente, ele é uma lesão apitínica, muitos consideram um tumor benigno, e ele, inclusive, pode, ele pode involuir, tá? Então, ele pode, em algumas semanas, involuir. Mas, como ele tem diagnóstico diferencial com um CEC, olha só outra foto aqui, que é muito parecida, e aqui era um CEC. Então, é muito difícil a gente falar assim, não, é um cerotacantoma, com certeza, né? A imagem dele é muito característica, mas, normalmente, a gente orienta XS, tá? Se der um cerotacantoma, eu não vou precisar fazer uma XS, uma margem, é só tirar a lesão, e pronto, tá resolvido. Agora, se der um CEC, eu já vou ter que, às vezes, ampliar, se eu não tiver dado uma margem correta para a cirurgia, tá? E o que marca o cerotacantoma é o crescimento rápido. O carcinoma espino celular já vai durar, vai demorar mais tempo para poder crescer, tá? Eu trouxe um pouquinho de discussão, como não dava para escolher o que falar, eu falei assim, o que eu acho que é de cada caso, eu vou falar um pouquinho para vocês. ótimo escolha, que já amplia bem. Então, esse caso, realmente, eu acho que o paciente, eu não sei se vocês chegaram a ver ele pessoalmente, mas acho que tem que encaminhar para biópsia mesmo, para cirurgia, né? Esse caso, até onde eu lembro da discussão, foi uma discussão apresentada no grupo, né? Se alguém mais recordar os detalhes, as fotos foram enviadas, o paciente ainda não tinha sido avaliado presencialmente, na Mais 60 ainda, nesse contexto da pandemia, e a família pedia ali as orientações e tudo, mas se eu me recordo bem, parece que tinha uma infecção secundária associada, porque parece que respondeu inicialmente, parece que a lesão evoluiu um pouco com algum tratamento que foi iniciado específico, sabe? Então, assim, o que tinha de base, até me parece que não ficou definido ainda o que que era, mas foi orientado a necessidade de avaliação mesmo, assim, de biópsia. É, eu acho que precisa, vale, tá? Mesmo que isso aqui for uso de infecção, que não dá para saber bem, mas eu acho que vale a pena, que é uma lesão infiltrada aí. Sim. Tá? Então, o cérebro da cantoma não é tão raro, aparece com frequência para a gente, é muito mais na face e dorso da mão e antebraço, que ali a gente vê muito. Sim. É, esse aqui é o 3, esse é o 3, é, esse aqui o paciente ele já tem mácula, ele tem muito descamativa nas plantas, aqui umas pústulas, palma, aí temos também umas placas ele tem descamativas no cotovelo e alteração guial, né, então ele tem uma onicólise com uma onicoesquizia, né, aqui entra naqueles diagnósticos nossos de doença para implantar, então aqui eu tenho uma primeira hipótese de psoríase, mas tinha também importante, porque a tinha pode dar pústula, pode dar vesícula, o que, se eu não tivesse essa lesão do cotovelo, talvez eu pensaria até mais em tinha inicialmente, aqui é mandatório a gente pedir o exame micológico direto, e dependendo, porque a gente pode ter também um paciente que tem uma psoríase plantar e tem uma tinha associada, isso não é raro a gente pegar, isso é bem comum, inclusive, então a gente pode fazer um raspado plantar e uma biópsia aqui da lesão do cotovelo, e tem monicólise, né, que é a alteração de leito mais comum que a gente vê na psoríase, agora o que me chamou atenção dessa unha e que eu queria saber desse paciente, se ele teve alguma doença aguda, mais ou menos três, quatro meses, porque ele tem uma linha, vocês conseguem perceber bem demarcada que em todas as unhas, e isso chama linha de boi, e às vezes quando o paciente tem uma doença sistêmica grave, a unha interrompe o crescimento e todas param de crescer no mesmo local, então, não é uma monicólise tão típica de psoríase essa monicólise, e tem essa interrupção de crescimento, então, fiquei pensando se esse paciente não teve alguma coisa, alguma doença mais séria aí, que pode ter interrompido esse crescimento da unha. esse caso eu vou conseguir te explicar melhor porque é meu por coincidência, eu não sabia nem que ele tinha isso, sem informe clínico, sem informe clínico, só para deixar essa eu não sabia nem que tinha isso, porque a gente mandou as fotos para a Carol, ela que selecionou o que ia te passar, mas foi até bom, porque essa paciente eu conheço bem porque é minha, então é uma senhora de mais ou menos 70 anos, é uma pessoa que é dentista, e ela foi aposentada tipo, aos 50 anos porque teve um AVC, então ela tem uma demência vascular, só para contextualizar, era muito mal cuidada, sem suporte familiar nenhum, até que organizaram aí uma cuidadora para ela que resolveu tomar a frente aí da gestão da saúde dela, e aí as coisas, só que nesse contexto ela foi desenvolvendo nos últimos 18 meses mais ou menos, várias ou doenças orgânicas que ela não tinha até então, era só mais uma demência vascular mesmo, então ela começou no início de 2020 aproximadamente com uma alteração hepática importante, vários colegas na clínica chegaram a avaliá-la em intercorrência e ficou definido como uma colangite biliar primária, sabe? Depois de uma propedeutica extensa, então vem fazendo desse período para cá tratamento para colangite, até com a Fernanda Osório, acho que a Fernanda me falou que vocês têm outras coisas em comum também. então nesse contexto ela começou a evoluir, aí eu sei até um pouco da evolução da sequência das lesões de pele porque ela não tinha lesão de pele nenhuma, né? Sempre muito mal cuidada, a higiene um pouco precária porque ela não tinha acompanhante, mas aí me chamou a atenção que começou a ter uma descamação nas mãos e ela vinha com umas lesões que me lembravam, que inicialmente era só palmares, que me lembravam desidrose, Michele, que eram umas vesículazinhas com uma hiperemia margiana, as vesículas, assim, e aquilo depois descamava, sabe? Inicialmente era muito pouco, só nas mãos mesmo, não tinha alteração em nenhuma outra parte do corpo, nem nos pés, e essa coisa foi evoluindo um pouco rápido, começando em seguida com descamação mesmo, palmar, importante, essas fotos foram todas no mesmo dia, que é a última vez que eu a vi, que ela está no pior momento, assim, da cuidadora que está melhor do que a gestade, porque agora ela tem uma dermada que começou imunomodulada, mas, é, aí eu sou péssima para lembrar. Metrexate? Não, esses, não, esses, é, a da limomabe, não sei se foi a da limomabe que a pessoa começou. Ah, tá, então ela fechou como psoríase, né? Fechou como psoríase, mas o início da lesão, até por isso que eu te perguntei, na outra, no outro momento, que a gente chegou, eu e Fernanda chegamos a discutir o caso dela antes das lesões ficarem difusas, porque agora está muito difuso, assim, está muito típico mesmo de psoríase, mas no começo era muito lesão, aí depois da palmar foi para plantar, e aí ficou intenso, descamando, até conversei com a Fernanda, Fernanda, isso é típico de colangite, e tal, acontece no tratamento da colangite, que aí ela está usando o tratamento específico, né, da colangite também, não, não é reação medicamentosa, né, ela falou, não, do medicamento não é, e tal, aí nesse contexto, a família levou para uma dermato, e a dermato, então, depois de um tempo usando o clometase autópico, não respondeu bem, aí agora resolveu usar um monobiódico, um monobiódico, e aí, eu não vi ainda, depois dessa resposta, porque está muito ruim, sabe, assim, muito, agora não queixa, não queixa nada, né, assim, não queixa que coça, nem nada, e ela meio que se surpreende, e aí agora ela começou até com lesão em malelo, também, bilateral, assim, as lesões vão ser super fono, né, parece que uma coisa vai complicar na outra, e a questão da fragilidade cognitiva acaba atrapalhando também. Mas foi exatamente isso que eu te falei, quando a gente tem, igual, se eu visse só o pé, palma e planta, às vezes realmente é difícil mesmo, né, por isso que esse exame completo em busca, às vezes, de pistas, né, de lesões, iguais para o cotovelo, às vezes para o cabeludo, e assim, na medicina e na dermatologia a gente tem demais, que é o momento diagnóstico, então, às vezes, igual, naquele momento não estava claro quando se avaliou no início, mas com o passar do tempo vão surgindo outros elementos da doença, então isso acontece mesmo, né, a gente fala muito, a gente vê isso em algumas situações, igual se uma pessoa vê um paciente com dor lombar hoje, passa um anti-inflamatório, e daqui a 48 horas aparece vesícula, era um herpes zoster, né, então é tudo o momento do diagnóstico mesmo, mas, ok, então, provavelmente ela não está tomando uma etrexate nem a citretina, porque ela tem a colangite, né, então deve ter alguma contraindicação do ponto de vista hepático, se tiver alguma alteração, e foi para o biológico, né, então, provavelmente, é por isso, né. E uma filha que ela tem e não queria, a pessoa, tem outro país, mas não queria que ela usasse a tratamento sistêmico, queria só o corticoide tópico, acho que isso atrasou, deixou evoluir mais solto, assim, também. Aham, tá, mas aí nesse caso, para fechar, e assim, isso é uma conduta minha, claro, o diagnóstico de psoríris, ele pode ser clínico, tem casos que são muito típicos, mas eu normalmente, quando eu vou iniciar tratamento sistêmico, eu gosto de uma biópsia comprovando. Ah, mas fez, ela fez biópsia. É, imagino, sim, é, mas eu gosto, assim, de ter, que eu acho que é importante, até por causa, né, dos efeitos colaterais, que podem ter os medicamentos, então, eu gosto, uma conduta minha. E aqui eu trouxe, então, psoríris para discutir, né, então, uma doença inflamatória, imunomediada, acomete pele, 20% caso, as articulações também, tem dois picos, então, vocês estão aí, pegando o segundo pico, né, tem os pacientes que já vêm a vida inteira com psoríris, e um segundo pico, por volta de quinta, sexta década de vida, tá, então, normalmente, esse segundo pico, o paciente não tem tanta história familiar positiva, não tem tanta relação com alguns genes, que são mais específicos, da psoríase, tá, quadros, o padrão ouro de tratamento, quadros leves, que é mais ou menos, vocês podem pensar, menos de 10% da superfície corpórea, é corticoide tópico, e os análogos da vitamina D, que é o calcipotriol, que é o padrão ouro, essa associação, que é o da Ibobet, só tem esse no mercado, e áreas, por exemplo, áreas de dobra, face, genital, a gente usa imunomoduladores tópicos, que é o tacrolimus e o pimecrolimus, tá, e casos graves, que é definido quando a gente tem uma área acima de 10% de superfície corpórea, ou comprometimento de áreas especiais que não respondem a tratamento tópico, áreas especiais incluem a região palma plantar, inclui face, genital e unhas, porque são regiões realmente de mais difícil tratamento, de grande comprometimento na qualidade de vida dos pacientes. Aí a gente pode indicar a fototerapia, né, então se o paciente tem condições de fazer duas, três vezes por semana, e o tratamento sistêmico tradicional, metrexate, estreitina, ciclosporina, por um curto período, porque dá muita hipertensão, e geralmente de pacientes adultos eu não consigo usar praticamente ciclosporina por causa de hipertensão, alteração de função renal, e os imunobiológicos que hoje realmente como são anticorpos, né, monoclonais, eles não têm metabolização hepática, não têm lesão órgão-alvo, então a gente tem hoje nove imunobiológicos aprovados para psoríase, anti-TNF, anti-L17, anti-L12-23, anti-L23, e que a gente usa aí na prática desses pacientes que não respondem ou tem contraindicação ao tratamento sistêmico tradicional. Então aqui, é um pé, né, de paciente parecido, lesão com aquela paciente, e a lesão típica, né, as placas, ele tem tudo escamativos aí da psoríase. Michele, parece que a doutora Renata quer fazer aí uma pergunta, um comentário, tá com a mão levantada, Renata? Eu não consigo ver, então você me fala, que eu só vejo minha tela. Essa é uma questão de me explicar, onicólise é aquele descolamento, não é? Isso, é o descolamento distal da unha. Distal, no finalzinho. E o que que é outro termo que você colocou, onicol esquisia? O que que é isso? Sabe quando a mulher queixa que a unha tá toda quebrada, tá frágil, descamando? Ah, sei, tá. Isso é onicol esquisia. Ah, tá, obrigada, era isso. Tá bom? Tá. E onicomadesia é quando ela descola aqui na borda proximal. Uma alteração característica de psoríase, vocês observarem, é pitting, que são os furinhos que dão na unha, e mancha de óleo, que são umas noixas alaranjadas que dão na unha também. Dipsoríase, alguma dúvida? Próxima. Ah, desculpa, eu tenho só um comentário, eu tenho uma outra paciente que eu acho que é até mãe de uma amiga sua, Michelle, mas que ela tinha umas lesões também que me parecem muito atípicas, que ela tinha muitos anos num relato de que tinha, ela chegou pra mim com esse relato. Eu tenho alergia ao frio, quando eu estou num clima frio, eu tenho um prurido nos braços e nas pernas e às vezes no tronco. É, ela fechou com psoríase. Isso, fechou com psoríase, mas o relato dela de anos de vida era isso, que tinha alergia. E eu achava muito estranha, ela tem, na verdade, um perfil de ceatópica assim mesmo, sintomas respiratórios, inclusive, mas eu achava estranho, eu nunca tinha visto as lesões, mas ela falava, eu tenho esse tipo de lesão. E agora, ela começou com artrite de pequenas articulações e começou, apareceu uma lesão no cotovelo. E melhorou com metotrexate. E melhorou com metotrexate. Então, ou seja, nem tudo é figura de livro, lesão típica de psoríase mesmo, parece que ninguém nunca viu, porque ela já tinha o histórico de rodar em vários dermatologistas e nunca resolveu. Sim. Difícil. É, assim, aquela placa típica, qualquer um da diagnóstica, né? Mas esses casos realmente são difíceis e às vezes é difícil para todo mundo, né? Então, às vezes, o acompanhamento, fazer biópsia é que vai ser importante. Esse é outro caso muito interessante. Queria saber se quem viu o Thaís e já viu esse paciente ao vivo. Então, eu vi aqui nessas pábulas normocrômicas, um pouquinho eritematosas na nuca e muitas máculas hipocrômicas e não sei se vocês conseguem perceber esse aspecto meio preguiado da pele, de pergaminho, esse aspecto fininho aqui, uma descamação fina aqui também, né? Essas máculas hipocrômicas e fico na dúvida se tem alguma atrofia aqui da pele. Então, assim, esse tipo de lesão ainda mais difusa, é importante saber a história, geralmente são histórias de lesões de longa data, nesse caso, o que eu pensei, é, pensaria no paciente com uma parapsoríase, que, alguns acredito que já é uma forma inicial de um linfoma cutâneo, de um micose fungoide, ranceníase também, a gente tem que dizer até sensibilidade, entraria em um diagnóstico diferencial, e sempre que a gente pensa em parapsoríase, que pode ser de pequenas placas ou grandes placas, aqui seria grandes placas, é importante a gente fazer biópsia, normalmente, em três pontos dessas lesões, para aumentar a chance de diagnóstico, e biopsia e uma pápula dessa também. Não sei quem, se tem, quem é desse caso, está aí, se o que foi feito, se tem mais alguma informação da história. não. Gente, esse caso estava no WhatsApp, assim, eu lembro que várias pessoas participaram, deram sugestões, mas eu não recordo exatamente o que ficou definido, alguém pode ajudar? Eu, vira e mexe, eu recebo, não é comum, né, mas eu me lembro que de três casos, inclusive um, eu até trouxe foto, atendi hoje de manhã na Santa Casa, eu trouxe para vocês verem, e ela fechou como parapsorias, e esses pacientes muitas vezes ficam cronicamente ao longo da vida como pele seca, como psorias, e como dermatite de contato, e a gente tem que insistir, fazer as biópsias, a gente repete depois de seis meses, então, a parapsorias, então, tem esse aspecto da pele meio atrófica, uma descamação fina, a causa é desconhecida, tem esse aspecto enrugado, pode ser igual para pequenas placas ou grandes placas, e as grandes placas, mais ou menos 10, 20% dos casos evoluem para o linfoma cutâneo, nos casos que é só parapsorias, que a biópsia não mostra sinais de linfoma, a hidratação, pode tentar usar com o Coditol, porque a fototerapia, principalmente com o VB, é muito boa para o tratamento, tá, eu trouxe aqui para vocês as pacientes que eu atendi hoje na Santa Casa, ela veio com o resultado da biópsia, ela veio para a gente com a primeira consulta, e já há de anos de evolução, com essas máculas, com esse aspecto levemente descamativo, levemente atrófico, várias regiões do corpo, e a biópsia realmente não mostrou ainda sinais de linfoma, mas compatíveis com a parapsorisa, então a gente comiu ela para fazer fototerapia. Então, vocês têm alguma ideia essa paciente, se ela chegou a fazer biópsia, se fechou alguma coisa ou não? Eu não recordo. Não, acho que não temos essa sequência não. É, os casos, é tudo bem variado, né, vocês estão vendo, assim, de psoríase para linfoma, para tumor, né, muita coisa. Tinha, então é... Esse caso aqui, vamos lá, o próximo. É esse aqui, o recém. Pode fazer uma pergunta? Pode. Aí está. Você colocou claramente, né, nos casos de psoríase, algumas medicações que podem ser feitas. Queria saber o que você orientaria de medidas não farmacológicas. Não farmacológicas? Assim, hidratação da pele, muito importante, né, e assim, faço uma abordagem muito em relação às comorbidades, porque psoríase tem muita comorbidade associada, né, obesidade, diabetes, hipertensão. Então, oriento, né, atividade física é muito importante. Não, o tabagismo e etilismo, eles pioram as lesões de psoríase. Então, é muito importante evitar o tabagismo e etilismo. Tem uma forma de psoríase que é muito característica. Você quase pergunta quanto que fuma. Então, a mulher, por volta de 50 anos, que começa a compostulose para implantar, você quase pergunta quantos cigarros ela fuma, porque 90%, mais 90% dos casos está associado ao tabagismo. Então, essa mudança do estilo de vida é muito importante, né, atividade física, alimentação saudável, controle adequado do peso. Alguns autores colocam que, principalmente, psoríase virada poderia estar associada ao maior risco cardiovascular. Então, orientar nesse sentido. O sol, a gente sabe que melhora, inclusive, porque a gente faz fototerapia, né, então, o sol melhora, os pacientes, nítido, eles falam que melhora. Na praia, eles melhora, melhora porque desestressa e melhora, né, porque toma sol, mas são essas orientações que eu faço, gerais mesmo. Ótima, a minha dúvida era muito disposição ao sol mesmo. A minha mãe tem psoríase e todas as vezes que ela está fazendo direitinho esse banho de sol, ela vê uma melhora importante. É, melhora, tanto é que, assim, a fototerapia, a gente tentar pegar, né, uma fração da radiação ultravioleta, que é a parte terapêutica, né, então, a gente faz, então, melhora mesmo, tá? Aí tem a questão do câncer de pé, né, aí, aí, aí tem que ver, né, questão de risco-benefício, né? Outro caso. Oi, foi levantada também a hipótese de foliculite que é loidiana, eu estou vendo aqui as fotos no grupo? A foliculite que é loidiana da nuca, né, que é essa aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, compartilhei sem querer. é da nuca, isso. É, é, porque a foliculite é da nuca, ela é muito comum aqui, é um quelo, o que é foliculite que é loidiana? É um queloide que dá depois de uma foliculite. Se vocês notarem aqui, tá fora do cabelo, concordo? A foliculite que é loidiana da nuca eu daria aqui, e ela é muito comum em pacientes de cabelo mais crespo, é muito comum em negros, tá? Existem alguns fatores, por exemplo, o uso de capacete frequente, porque eu dou um atrito, atrapalha aquele pelo na hora de nascer, e essa idade aqui sai muito da epidemiologia, não é o tipo de cabelo mais típico, e eu esperaria mais aqui em cima, e eu não acho que isso aqui chega a ser que é loide, tá? Mesmo que aqui tem umas lesões mais atróficas, tem uma atrofia, então acho que não, foliculite que é loidiana da nuca não. Mesmo porque, mesmo porque assim, ela não teria relação nenhuma com as lesões cutâneas, e é claro, a pessoa pode ter duas doenças, mas assim, a princípio, a gente tenta pegar uma doença, tenta juntar tudo, Tenta colocar tudo num diagnóstico só, mas claro que pode ser, podem ser coisas diferentes, né? Então, pápula, assim, a gente vê amiloidose, papulose, então poderia ser uma possibilidade, e a biópsia ajudaria muito a gente, né? Nessa diferenciação. No dia lá, foi questionado o líquen plano também como um diagnóstico para essa lesão mais da nuca, porque não tinham essas outras fotos, não tinham sido mostradas, era só da nuca. O líquen plano, geralmente, a lesão elementar é pápula realmente, mas são pápulas arrocheadas, às vezes, elas podem ser itematosas e ter uma descamação, umas estriasinhas na superfície, tá? Mesmo olhando essa lesão só da nuca, eu não pensaria, a princípio, o líquen plano não. Tem que ver isso todo, o líquen plano coça muito, é muito provisnoso. Essa não coçava, estava lá na mensagem que não coçava. É, o líquen plano é muito provisnoso, então é uma coisa que, assim, dificilmente, eu não vejo o líquen plano que não fez. Tá, ok. Ô, Michelle, eu tenho uma dúvida, o Nelson está falando. A hidratação, no caso, a Carol perguntou sobre medidas não farmacológicas, né? No caso, a hidratação, ela ajuda na maioria desses casos, né? Tipo, dermatite, tinha, ou ela só traz mais benefício no caso da fissurisa? Não, a hidratação, de forma geral, acho que para todo idoso, ela vai ser indicada. Para todo mundo. Para a tinha, não. Na verdade, assim, fungo gosta de ambiente quente e úmido. Então, se a gente pensar, se eu hidratar demais, vai até sumir esse caminho, né? Da descamação da tinha, mas vai ficar mais úmido. Então, assim, a tinha, a gente realmente não recomenda, assim, melhorar a hidratação naquele local. A gente vai tratar primeiro a micose, tá? Mas para a psoríase, para a dermatite, para o idoso, que não tem nada, mas que só porque é idoso ele vai ter a pele seca. Então, aí sim, indicado para todo mundo a hidratação. Ok, obrigado. Então, vamos para o próximo. Só uma coisa, Michelle, falando dessa hidratação, a gente, assim, a enfermagem acaba orientando muito os pacientes idosos a hidratação com creme de ureia. Seria sempre a melhor indicação mesmo ou você acha que seria uma indicação melhor? É... É porque eu acho que o seu está dando um barulhinho, não sei se é só para mim ou para todo mundo. É... A hidratação, o creme de ureia, ele é um... A ureia, ela é bem hidratante, até 10%. Acima de 10%, ela tem um efeito que a gente chama serotolítico. Então, por exemplo, se vocês virem cremes para os pés, por exemplo, ureia 20%, igual tem ureia de 20%. Por quê? Porque você quer afinar o pé que está grosso. Então, você não vai usar esse tipo de creme no corpo. Então, você pode usar a ureia 10%. Ela é um bom hidratante. Muitos cremes bons à base de ureia. Tem que tomar cuidado para quem tem eczema e quem tem psorias. Tá? Por quê? Porque aí a pele, a ureia pode irritar um pouco esses casos em que o paciente tem eczema e que tem psorias. Então, a gente evita o uso de cremes com ureia nessas situações. Tá? Mais alguma dúvida? O caso que você apresentou anterior era da Dani. A Dani apareceu aí agora. Ô Dani, você já tem segmento do caso? Volta só a imagem para... Ô Mi, Volta só a imagem do caso anterior só para a Dani ver. Porque acho que era dela a dúvida. Me fala. O que que deu? Biopsiou ou não biopsiou? Não tem o segmento, gente. Sem segmento. Ai, que pena. Ah, então tá. Assim, é porque eu sou... Eu atendo, na verdade, especialidade, sabe? E aí, eu não sei se ela voltou no médico assistente. Vou procurar saber no prontuário para ver. e desculpa o atraso, gente, eu tive que levar minha filha num compromisso aí, mas o Estevam falou que vai ficar gravada a aula. Prometeu aqui. Tá gravado, Dani. Obrigada, gente. Obrigada. Então, vamos para o próximo. Então, esse aqui eu recebi, essa informação aqui, o crurida e sensação de queimação. O paciente fala que começa com esse pontinho escuro e se alastra. Há dois meses, acometia só unhas e regiões palmares e plantares, agora já é difuso. Será que o tratamento por sacol pode estar associado a essa piora? Então, eu queria saber se quem tivesse aí, esse aqui, eu precisava muito de quem tivesse aqui. Como é que era isso na unha, se vocês chegaram a ver esse tipo de lesão e palmo plantar também. Algumas outras informações, se tinha febre, artrite, além do sacol, mais algum medicamento, quanto tempo depois iniciou e se no momento é só uma, se tem mais lesões. Não? Então, aqui, acho que não está aqui, né? Então, aqui a gente tem, a gente vê, né? Uma tumoração, uma placa, ele tem uma tosse infiltrada, com, para mim, isso aqui é bolha, né? e aí tem no centro uma atrofia com esse pontinho aqui, que às vezes pode ser uma crosta, uma crostemática. Quando a gente pensa, né, esse tipo de lesão com bolha e nesse centro que pode se representar uma vasculite, a gente tem que pensar principalmente em reação a fármaco, tá? Então, farmacodermia dá muito esse tipo de reação. Tem uma alteração que é acima de suíte, que é muito comum, a gente vê, ser secundária a fármaco que pode dar. Se a gente pensar no ursacol, a princípio, ele não é uma medicação que frequentemente dá farmacodermia, mas às vezes até componentes que estão usados na preparação podem dar. Na verdade, a gente tem, assim, uma máxima de qualquer remédio que pode dar farmacodermia, né? Então, tem uns que são mais frequentes, igual a inflamatória, analgésica, anticovulsivante, que a gente vê muito, mas a princípio, qualquer medicamento pode dar farmacodermia. Então, aqui realmente, e lesão palmoplantar é muito comum ser de fármaco, sabe? Então, eu pensaria primeiro em farmacodermia ou suíte ou numa vasculite mesmo e realmente a biópsia ajuda a gente nessa confirmação, tá? É a lesão muito exuberante, acho que realmente, ainda mais que está extenso, acho que é fundamental, mas eu pensaria primeiro uma reação a fármaco. Então, suíte, aí eu pensei, trazer para vocês para falar um pouquinho, não é tão frequente, tá? Mas a gente tem realmente essa bolha com um pontinho central, tá? É uma dermatose neutrofílica, normalmente tem febre associado, nem sempre, mas normalmente sim. Tem a forma clássica que a gente não, é idiopático, associada à malignidade, que também é uma questão a se considerar nos pacientes, né? Na patientária mais idosa, induzido por drogas, que é o mais comum que eu já vi atual, né? Na minha prática até hoje, foi induzido por medicamento. Pode estar associado à febre, astralgia, astenia, e placas ele tem infiltradas, e às vezes tem bolha, nem sempre tem bolha, pode ter bolha, ou não pode não ter bolha. E o mais importante, a biópsia tem esse infiltrado neutrofílico, e quando é suíte associado à droga, secundária, medicação, a gente vê um teusinófilo com ataque vascular, com leucocitoclasia, que é ataque da parede dos vasos, tá? Então, a biópsia aqui é fundamental para a gente poder definir e tentar investigar a causa. Primeiro, eu iria para o lado de farmacodermia, e se realmente não vir e confirmar a ser suíte, pensar também na investigação de neoplasia, de acordo com a epidemiologia mesmo da idade, tá? Tratamento, muitas vezes a gente precisa de corticoide oral, curtos períodos, para poder bloquear, né, e reduzir essas lesões, mas tem que identificar a causa, porque se for medicamento, a gente não tirar, vai continuar aparecendo lesão, tá? Então, não sei se vocês têm alguma informação adicional desse caso, realmente precisa de mais informações aí. Me chamou a atenção falar que tem na unha, porque, sim, pode dar no corpo inteiro, mas como que seria esse acometimento mundial, e para um plantar, pensar em farmacodermia sempre. Ok. O próximo caso, são muitos casos, tá, gente? Se vocês quiserem, claro, vocês me avisam. Então, na verdade, na verdade, Michelle, eu tô preocupada com o seu horário, viu? Porque acabou que a gente estendeu um pouquinho mais em alguns comentários, então, se você pode ir coordenando aí mais ou menos, porque agora já são oito horas. Você tem mais quantos casos que você preparou? Eu trouxe todos que eu recebi, foram nove. Então, vamos lá, assim, pode selecionar, porque senão vai ficar muito, acho que fica muito puxado para você, já são oito horas, já tem uma hora que você está com a gente. Então, aqui perguntou, dizem ser, isso aqui eu recebi, dizem ser desidroso, você concorda? Concordo, acho que pode ser sim, tá? Acho que pode ser, então, aqui me parece que realmente tem vesículas, e umas máculas eritematosas, e essas fissuras. Agora, a gente fala muito em eczema desidrótico, o eczema desidrótico, ele pode ser, pode ser um eczema de contato com manifestação de desidrose, tá? E esse paciente, quando é desidrose pura, que é aquela que é relacionada muito a estresse, que o paciente fica estressado, aparece bolinha, ela é muito só no lateral do dedo. Aqui a gente vê que tem aqui também na palma, tem essas fissuras, então, acho que sim, é um eczema desidrótico, mas eu acho que a causa desse eczema desidrótico é um dermatite de contato, tá? Então, a gente tem a desidrose e o eczema desidrótico. Tratamento, como eczema, corticoidotópico, de alta potência, porque é palma, então, de propionato de beta-metazol no clobetazol, uma, duas vezes, 20 dias, e creme de barreira, e esclarecer essas questões dos fatores desencadeados. Então, a desidrose, que a gente vê típico, né, é mais essas vesículas na lateral dos dedos, ela é autolimitada, tem um prurido local e depois que rompe essas vesículas de escama, igual você comentou, Laila. Geralmente, são surtos, o mais comum é estresse que os pacientes relacionam e tem que afastar outros fatores. Então, dermatite de contato, tanto irritativo quanto alérgico, pacientes que têm dermatite atópica tem mais frequente, pacientes com hiperhidrose, palma plantar, tem muito mais desidrose também. Infecção fúngica, então, é interessante, tem uma coisa que chama ID, dermatofitide, um paciente que tem uma tinha plantar, uma infecção fúngica no pé e faz reação desidrose se forme na mão. Não é que é uma reação à distância ao fungo, tá? Então, chama dermatofitide e a desidrose é uma manifestação. Então, se tem desidrose na mão, olha o pé e vê se tem micose. Aí, você tem que tratar a micose melhor a desidrose da mão, tá? E fatores emocionais. O tabagismo utiliza também relação com o agravante e o tratamento corticose tópico emoliente, tá? Esse caso aqui precisa de muita informação. Até coloquei um bonequinho chorando. O que essa paciente tem? Ela tem tem osteoartrose, tem diagnóstico de quê? Porque tinha a mão, então, imagino que deva ter um porquê porque tem a mão na foto, porque a gente sempre que tem alguma coisa, a gente já fica de olho nos detalhes. Ela usa algum remédio, né? Tem comorbidades. A lesão aqui me parece essas máculas ele tem escoriadas, a pele, uma pele mais seca, mais xerótica, o prurido é muito comum ser secundária a farm, por secundária a pele seca. Então, aqui realmente precisaria de um pouquinho mais de informação, saber se as lesões são só aqui. Então, dá a impressão realmente que está coçando, que é pruridinoso e que o paciente pode estar levando. E uma coisa importante é sempre a gente perguntar se aparece primeira lesão ou se coça primeiro, né? Porque, às vezes, a gente tem, por exemplo, o golicamplano, primeiro aparece lesão, coça muito e pode escoriar. Agora, às vezes, o paciente fala assim, não, não tem nada, eu coço e depois aparece. Então, provavelmente, uma pele mais seca. aí você vai entender por que ele está com prurido. Se é eczema ou se está relacionado a outra causa, né? Então, aqui, pensando na lesão em si, poderia utilizar um corticóide, tolco, orientar a hidratação, mas realmente, para a gente ver a causa, precisaria de outras informações. Tá? Aí, aqui, eu só coloquei causa de prurido, que eu acho que é super frequente, né? É um queixo muito frequente lá para a gente, no ambulatório. Então, causas. Então, aqui são a investigação que a gente faz, geralmente, quando a gente, a gente vê que o paciente está com a pele seca, aí a gente tenta hidratar e questiona sobre o uso de medicamento, se ele relaciona o início do medicamento com o prurido e se ele não tem nenhuma lesão cutânea que me fale a favor de alguma doença, como escabiose ou alguma eczema. Se ele não tem nada disso, não melhorou com a hidratação, aí a gente parte para a investigação. Então, a gente vê, principalmente, anemia, aí vê também desordem mieloproliferativo, gamopatia monoclonal, linfoma, avaliação função renal, hepática e tireoide. Então, geralmente, essa é a investigação básica que a gente faz no prurido e o idoso, o prurido do idoso, inclusive, né? E no caso do idoso com demência, a gente vê que, às vezes, a prova quadro de demência pode ser causa também de prurido, aí é mais difícil para a gente, né? Manejar isso. Aí a gente vai, o que a gente consegue, controlar a xerose, controlar as outras causas. Então, faz essa história e os exames que normalmente eu peço na investigação do prurido, que é recomendado, hemograma, ureca e retinina, função hepática, tireoideana, a função cinética do ferro, eletroflurete de proteína e glicemia. Às vezes, a gente associa antihistamínico sedativo à noite, eu sei que tem que tomar cuidado por causa dos outros medicamentos que os idosos usam e doxepina também no idoso. Geralmente, a gente conversa com o geriatra por causa de, né? Que pode ter mais sonolência, pode ter alguma repercussão aí para o paciente. Doxepina, vocês usam 10, Michel? 10. 10. Tem que manipular, né? aí quando usa, usa 10, tá? Na geriatria, a gente vê muito esse prurido idiopático, sem causa definida, a gente acaba encontrando muito, que a gente investiga as causas, todas as outras e um paciente, principalmente, com transtorno de ansiedade, muito importante, acontece muito, a gente fica meio refém porque essa coisa do sedativo, do antihistamínico, a gente tenta segurar um pouco por conta do risco de queda, né? E dos efeitos cognitivos e tudo, mas infelizmente em alguns momentos não usar é quase impossível, né? É, e eu acho que assim, sempre orientar a hidratação é importante, no caso do banho, né? Orientar a questão de não usar bucha, usar sabonetes mais hidratantes, eles gostam muito de usar Protex, né? Pelo menos lá na casa já usando Protex, então assim, orientar sabonetes mais hidratantes, a gente tem gés de banho que realmente hidratam mais a pele, evita esse ressecamento, medicamento, eu pelo menos assim, o que eu mais vejo é estatina, dano prurido, e muitas vezes são pacientes que usam muitos remédios, né? Então é difícil às vezes a gente identificar qual medicamento, mas se eu tenho que se usa muito remédio, não tá melhorando, já hidratei e não tem nada nos exames, eu tento começar pela estatina, assim, tiro um tempo, observo, ver, né? Que é um remédio também que dá pra você tirar uns meses e não vai ter um super problema, mas é dos que a gente mais vê prurido nos pacientes. Esse aqui, também, nossa, esse aqui é interessante, viu? Se tiver, quem tá aí, eu queria até saber mais informações. Eu vi que aqui veio uma foto do celular, né? É, isso fui eu que mandei. Me fala. Então, isso é uma paciente que eu atendi a primeira vez, eu não lembro muita informação sobre ela, o que me chama atenção é que ela diz que começa, como nessa foto aí do meio, que começa assim e vai se alastrando e aí fica dessa forma depois. Que diz que começa e tem umas até que somem. E fica massa no lugar? Ah, eu não sei, pelo que eu vi aí nos outros lugares, eu não via. Aqui tem uma sombrinha, né? Parece que ela já esteve aqui, né? Porque esse aqui tá começando pra que já esteve, né? Eu não sei, ela diz que começa e coça. Uhum. Por quê? É, ela usa algum remédio, provavelmente, né? Ah, eu não me lembro, ela usa, com certeza, eu não me lembro. É, uma coisa importante é saber pra que as pessoas recorrem e se recorrem no mesmo lugar. Tem um tipo de farmacodermia que é chamada eritema pigmentar fixo, que a lesão começa a ser tematosa, tem esse halo mais delimitado, assim, mais eritematoso, o centro, às vezes, mais acinzentado. E a lesão vai e volta, normalmente, no mesmo lugar, pode aparecer outra nos outros lugares. E a biópsia fala pra gente, confirma o diagnóstico, então chama eritema pigmentar fixo. E depois que desaparece, às vezes, fica mancha no lugar. A gente vê muito isso com anticonvulsivante, muito, tá? Então, essas informações, nesse caso, são importantes. Se vai e volta, se melhora sozinho, se depois fica marca, e tentar fazer esse recordatório com o paciente, aí a gente chama a atenção dele sobre isso e fala, olha, toda vez que você toma remédio, se anota diferente, porque, às vezes, não é um que ele tá usando todos os dias, mas, às vezes, é um anti-inflamatório, um remédio pra dor, um analgésico, que ele resolve, né, tomar esporadicamente, aí aparece a lesão. O anti-inflamatório também é um do segundo grupo que mais dá esse tipo de lesão. Ele tem um pigmentar físico, aí a biópsia confirma o tratamento da lesão no momento é corticoide tópico, se fica mancha, a gente usa clareador e retirar, né, o medicamento suspeito, tá? Então, a gente vê as lesões, aqui uma foto do livro, e aqui os medicamentos mais envolvidos, então, analgésico, antibiótico, anti-inflamatório e os barbitúricos, né, também, que são bem comuns, tá? Tá? Michelle, eu passei adnus, será que resolve? Eu acho, o adnus é desonida, né, eu acho uma potência baixa, tá? Eu passaria uma beta-metasona, desoniza uma potência média, pode ser que você usar mais tempo, vai melhorar, mas talvez ela volte falando que melhorou pouco, que não melhorou tudo, entendeu? Agora, esse questionamento e observar esses detalhes são importantes para ver se realmente fala a favor de ele ter um pigmentar fixo mesmo. mas ali eu passaria uma beta-metasona, que aí eu vou ter que ser um pouco maior, tá? Esse é outro caso, não tenho informações também. Essa, se a gente pegar só essa aqui do meio, a lesão de liqueimplano parece essa pápula aqui, quem perguntou de liqueimplano antes, então, tem uma pápula mais arrocheada com uma escaminha em cima, só que aí, quando a gente olha essa outra lesão aqui, ela parece mais eczema. Mesmo liqueimplano, quando ele fica hipertrófico, é uma lesão mais elevada, mais endurecida, que me pareceu mais uma lesão eczematosa. então, não sei se a pessoa, quem está com o caso sabe falar, você tem prurido, quanto tempo. Essa é minha também. Encontro. Também é a mesma coisa, também diz que começa como daquela, da terceira foto, ou essa nas costas, e depois evolui para essa outra. E que coça. E coça essa, né? É, tem cara de eczema, e aqui é um eczema subagudo, ele não é crônico, você não vê que está tão hipertrófico a lesão, não está descamando, não é agudo, não tem bolha, mas parece que tem um pouco de crosta, me parece um eczema subagudo, apesar dele não estar tão redondinho aqui, me faz pensar muito no eczema no molar, que tipicamente o eczema subagudo é muito lesão, muito comum lesão na perna, e que um dos principais gatilhos é o ressecamento da pele, tá? Pode ter lesão no corpo inteiro, na fisiopatologia a gente acha que pode estar associado também com estáfilo, com fragmentos, estáfilo, toxinas, estáfilo, cococo, mas a lesão aqui me parece eminentemente eczematosa, então o meu primeiro hipótese seria eczema no laço e eczema subagudo. Aí aqui eu acho que vale a pena associar a genta, então eu usaria por potência média com genta, de progenta, duas vezes ao dia, 15 a 20 dias, e observar essa questão, olha essa pele, essa pele é muito seca, essa perna está muito seca, então orientar a hidratação, tá? É importante, isso geralmente resolve bem. Eu passei troque G, então arrasei. É, troque G é a mesma coisa, zeta metazona com zeta metina, é isso mesmo, tá? E você tem notícia se ela melhorou ou não? Não, eu atendi da prêmio há pouco tempo, aí quando eu não sei, assim, e o paciente não tem previsão, eu passo uma coisa dessa, assim, chutei, total. O eczema no molar, a gente vê muito na perna, tá? É um eczema subagudo, é muito comum em adulto e idoso, super comum idoso, tá? Acho que vale a pena vocês saberem sobre ele. O principal fator associado é o ressecamento, mas como antebraço e perna, pode ter essa relação com estafo, por isso que a gente usa genta, mecina, atópica, algum, sei lá, também associação com níquel, mas é muito mais de pele seca. Quando é muito extenso, já cheguei a usar, mas, raro, antibiótico oral e corticoide oral curto período, mas geralmente é corticoide tópico, troca e gel de progenta mesmo, é antistamínico só sintomático, se precisar, para prurido, e orientar a hidratação, tá? Então, geralmente resolve e não costuma ficar recorrendo. E eu acho que esse é o último. Esse, alguém tá aí? Esse eu precisava saber também, quando começou, esse paciente... Ah, esse eu lembro. Me conta. Esse paciente chegou na clínica, eu tava de intercorrência, atendendo, aí veio pra uma avaliação e pediu pra eu avaliar, falou assim, ah, primeiro pode avaliar? Eu falei, claro, fui lá avaliar. A princípio, né, não sabe dizer de quando surgiu essas lesões e, assim, não tinha nenhum, um relator, nenhum problema circulatório, sabe? E a gente propôs, essas fotos já são depois, né, a primeira foto do primeiro dia que ele foi, tava bem menos lesões, essa lesão dele maior, né, a proposta inicial foi entrar com uma colagenase, aí na verdade uma papaína 10%, o que a gente não sabe, é teologia, enfim, né, propomos tratar essa ferida, mas eu pedi avaliação, e a Débora tava no dia pra avaliar, porque era um quadro que, assim, né, eu sozinha não ia conseguir manejar, né, então, assim, ela entrou com antibiótico, só que, depois de 24 dias, ele retornou, falando que não iniciou o tratamento e essas lesões foram piorando. E ele, você viu, você acha que tem perfil de pessoa que coce, que manipula mesmo as lesões? porque o que me chamou atenção, sem história, eu fico tentando perceber as coisas aqui, né, porque, olha, ele tá cheio de mácula hipercrômica, que eu acho que é o local que ele já teve e cicatrizou, né, eu já tive alguns pacientes que é incrível, gente, a capacidade que a gente tem de machucar a pele, né, que formam lesões desse tipo mesmo, e elas estão muito redondinhas, né, muito certinhas, então, nesse caso, eu acho que perguntar realmente se o paciente manipula, tentar perguntar, às vezes de outra forma, né, porque às vezes eles negam, se coça, se não coça, como é que começa, se começa com a lesão. Ele falou que não coçava, que começou a ficar no vermelhinho e foi piorando, sabe, na hora que eu avaliei a lesão maior dele, ele falou assim, não, eu tô vendo que tem saindo um pulso aqui, aí na hora que eu avaliei, eu falei, realmente, tem uma crosta maior por cima, mas embaixo a gente vê que tem realmente ali presença de secreção, entrou com antibiótico, fez antibiótico por sete dias, né, aí eu sugeri a papaina pra poder fazer desbridamento ali e acompanhar, porém, não aderiu ao tratamento, sabe? É, eu acho que ele passou pra observar. Ele não tava fazendo, não acompanhou e que ele batia muito essa perna, sabe? Essa, por exemplo, essa lesão maior ali, ele falou assim, não, esse aqui eu bato toda hora e não acompanha, sabe? É, eu perguntei aqui história de trauma porque eu achei que esse aqui, porque é uma perna sequinha, né, não parece uma perna de doença vascular crônica, né? Eu pensei nisso pra investigar essa questão Eu acho que sempre é importante investigar e tudo, mas perguntar história de trauma e eu acho que o fato do paciente não aderir ao tratamento é um sinal, né, é um sinal de alerta. Será que realmente ele não tá manipulando essas lesões e, né, acaba que isso infecta? Eu já tive pacientes desde criança até idoso com lesões desse tipo e às vezes na perna inteira e que o paciente manipulava, né, então acho que pensar se tem picado inseto, se ele é um prurigo infectado ou uma dermatose fructícia, né, eu também entrarei com antibiótico oral aqui pra tentar melhorar isso e cuidar, né, dessa úlcera. Aí o que eu coloquei aqui, olha, um prurigo, né, um paciente costa, às vezes, tem picado e às vezes tem uma reação alérgica ou então ele próprio manipula, então fica, ficam úlceras mesmo, né, lesões ulceradas na perna e me chamou a atenção o fato de ele ter já umas manchas e novas lesões, né, e não aderir a esse tratamento, então acho que tem grande chance de estar manipulando. Ele comentou, eu perguntei, né, das outras manchas que eu reparei que poderia ser de cicatriz mesmo, né, ele falou assim, ah, eu já faço direto, eu tenho essas manchinhas e elas vão melhorando, né, quando ele retornou essa semana agora, se eu não me engano, foi sexta-feira, aí eu falei, não, tem que reavaliar porque essas fotos já mostram uma lesão mais avançada e como ele não aderiu ao tratamento, tem que ver presencial porque fica difícil da gente fazer manejo até entender, né, qual que é a dificuldade de aderir, né, e sentir, né, ver, né, porque às vezes pessoalmente você consegue, às vezes, né, na conversa perceber algumas coisas, né, então eu investigaria bem essa questão factícia também, e às vezes até ansiedade, né, o paciente, ele percebe que ele está causando e tudo, então perguntar em relação a isso de uma forma indireta, né, para a gente tentar identificar. Existem lesões que dão esse tipo de úlcera, mas não é tão comum, igual a pleva, que é a putiris liquenoide, que pode ser uma reação também a medicamento, mas normalmente é mais difuso, não seria tão localizado. O prurigo, né, e essas dermatóxias a gente vê muito em áreas que o paciente atinge, né, então braço, perna, então também observar que não tem, se não tem outros locais, também é um fator para observar. Tá? É isso, pessoal. Pessoal, alguém quer fazer mais algum comentário, alguma dúvida? Eu achei que era para trazer tudo, mandou tudo, eu trouxe tudo. Nossa, estou impressionada. Foi ótimo, Michelle, excelente, muito bom. Queria agradecer, foi excelente, muito obrigada. Olha, pessoal, o objetivo é isso mesmo, que a gente reúna aqui, compartilha as dúvidas e aproveite a oportunidade de ter uma especialista na área para poder trazer para a gente elucidações desses desafios aí, que são as lesões de pele misturadas no meio de outras mil morbidades, né, Michelle? É. Obrigada pelo convite. Estou ouvindo um barulho aí, vocês estão ouvindo? Não sei. Muito obrigada pelo convite, que eu puder contribuir, estou à disposição. Eu acho que muitos casos, realmente, mais para orientar vocês como que é o pensamento dermatológico nosso e que realmente é muito difícil, é muito caso e vocês ficarem dando diagnóstico para a gente difícil de foto, eu fico imaginando vocês recebendo as fotos. É quase uma adivinhação, muito difícil. Olha, a gente agradece muito, foi muito bom e a gente tem te encaminhado alguns pacientes aí quando surge esses desafios, eu tenho colocado lá o pessoal. Outro dia eu recebi, recebi uma psoríase, tem esse outro paciente, que a gente tem em comum também, mas recebi de outro médico daí também, outro dia. Pois é, acho que essa parceria é muito importante, a gente criando esses vínculos. Muito obrigada, viu, Mi? Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite. Então, até mais. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau, gente.